Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra você Estou aqui pra desejar que Deus possa lhe abençoar Que não falte alimento em sua mesa todo dia Que você tenha saúde, vivendo com harmonia E muita prosperidade no ano que se vicia Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra você Estou aqui pra desejar que Deus possa lhe abençoar Que os pássaros cantem libertos as canções que Deus compôs Que a paz tão esperada não fique para depois Que o bem e a fraternidade reinem com a unidade em 2022 Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra você Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra você